Última oportunidade para você garantir sua casa duplex no coração de Capimaciu. Perto de tudo, o Capimaciu Parque é a opção que faltava para garantir espaço, segurança e qualidade de vida para você e sua família. Próximo de shoppings, escolas, farmácias, bancos, supermercados e a 500 metros da Roberto Freire. E o melhor, casa mobiliada, com excelente acabamento e área de lazer. Fale com o seu corretor e garanta a sua. Corra porque resta somente uma unidade. Capimaciu Parque. Você, onde tudo acontece.